O ex-boxeador José Adilson Maguila morreu aos 66 anos, quinta-feira. A informação foi confirmada pelo Instituto Maguila. Maguila lutou 85 vezes na carreira, com 77 vitórias, e tem entre os títulos o Mundial de Boxe pela Federação Mundial de Boxe, em 1995. Entidade contestada à época. Das vitórias de Maguila, 68 foram por nocaute. O sergipano atuou nos pesos pesados por 17 anos como profissional. Maguila foi diagnosticado há anos com encefalopatia traumática crônica, que teria sido provocada por sua atuação no boxe, com repetidas lesões na cabeça.